Alô galera de Fortaleza Vamos relembrar Carvalho de pau pra vocês! Vai! Forró, cavalo de pau É assim! Vamos dançar! E aí, Fortaleza? Há muito tempo que eu te quero Espero que Prevido dizer que estou apaixonada Mas fico calada O que vou fazer? Quando estou pensando nele Esqueço quem sou Um dia vou criar coragem Tindadeza é bobagem Unida é o amor Vamos dançar! Vivo a sonhar Com você Pois quero ser feliz Estar em teus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração é amor Desejo e paixão Sonho adorado e apaixonado Criou coragem pra passar Meu coração é amor Desejo e paixão Meu coração é amor Desejo e paixão Muita você Forró, cavalo de pau E assim O meu coração é amor Desejo e paixão O melhor forró das antigas Está aqui pra você curtir Eu me esmolto até Há muito tempo que eu te quero Que espero por você Eu sei que estou apaixonada Eu sei que estou apaixonada Mas fico calada O que vou fazer? Quando estou pensando nele Esqueço quem sou Um dia vou criar coragem Um dia vou criar coragem Timidez é bondagem Eu quero ouvir a voz dessa galera Cantando pra mim E aí Vivo a sonhar Com você Meu coração é amor Desejo e paixão Contigo Contigo O que eu E o meu coração Que coisa linda Que coisa linda Obrigada Fortaleza É uma honra pra todos nós estarmos aqui Sejam muito bem-vindos ao nosso show Vamos curtir, vamos dançar, vai Vivo a sonhar com você Eu quero ser feliz Estar em teus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre fiz Meu coração É amor Desejo e paixão Sonho acordado E apaixonado Criam coragem Pra falar de amor Pra você Forró Cavalo de pau É assim Vamos dançar Fortaleza Tá bonito, tá lindo São 23 anos de história Sucesso Cavalo de pau Pra galera Pra galera Por se enganar O melhor Porra das antigas Vamos fortaleza Cavalo de pau E a galera que conhece Salta a voz Eu quero que vocês Diz assim ó Te olhei Te olhei Você nem Se cargando Não olha pra mim Te direi Que também Quero do seu amor em ti Te olhei Como é que é? Só o teu calor me aquece Nesse instante intenso Um momento de dor E aí? Chegar Quem não tá direito Sofrer desse jeito E a galera que tá feliz Joga a mão no céu e canta Minha estrelinha Chega Chega pra onde? Meu coração Meu coração Viver Lindo demais Obrigada gente Tá lindo Minha estrelinha Do céu Chega pro meu coração Ilumine o meu viver 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 A escuridão Cavalo de pau Obrigada minha flor Tá lindo Vamos abraçar O nome dele é Fabio Fulval Pra você Vamos de novo assim ó Se eu nem Você nem Se quer mano Olha pra mim Te direi Que também Quero do seu amor Antes de mim Solta E o calor me aquece Nesse instante intenso Um momento de dor E aí? Chega Quem não tá direito Sofrer desse jeito Por falta Já na mãozinha do céu Cante pra mim Minha estrelinha Do céu Meu coração Meu coração Coisa linda Obrigada Fortaleza Vamos dançar Minha estrelinha Do céu Chega pro meu coração Ilumina Ilumina o meu viver Me tira a escuridão Cavalo de pau A vida é boa demais Cavalo de pau Cavalo de pau Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Chegando mais uma Tem uma olhinha Vai Uhuuu E aí fortaleza Fortaleza Ah Como eu queria ser Queria ser Sua artista preferida Ser a moça de sua vida Eu quero estar com você Queria estar Num caminho onde tu vai Ao seu lado Certo na paz Eu queria ir Vamos dançar Deixa eu te fazer feliz Que você é o amor Que eu sempre quis Deixa eu te fazer feliz Que você é o amor Que eu sempre quis Cavalo de pau Cavalo de pau Cavalo de pau Cavalo de pau Pra você acordar Cavalo de pau Cavalo de pau Cavalo de pau Queria ser Seu bichinho de estimação Sua sua base, sua emoção Já vai estar com você Queria ser Um motivo de sua alegria Te fazer sonhar Um outro dia Ah Como eu queria ser Queria ser Sua artista preferida Ter a moça de sua vida Já vai estar com você Queria estar No caminho onde tu vai Ao seu lado Certo na paz Eu queria-te mais E aí Quem deixeu? Quero fazer esse povo feliz Que você é o amor Que eu sempre quis E é Quem deixeu te fazer feliz Vamos cantar Que você é o amor Que eu sempre quis E é Quem deixeu te fazer feliz Vai! Você é o amor Que eu sempre quis Deixa eu te fazer feliz E é Quem deixeu te fazer feliz Cavalos de pau Cavalos de pau Cavalos de pau Cavalos de pau Cavalo de pau, cavalo de pau E aí, Fortaleza! Vovó, cavalo de pau! Sinceramente eu não pensei que um dia isso pudesse acontecer Que eu poderia encontrar alguém como você Pra me tirar do chão, fazer minha cabeça flutuar Foi tão de repente que você na minha vida apareceu Fazendo uma série de mudanças no meu meu Deixou-me inconsciente, tirando a minha mente do lugar Mesmo quando eu estou longe Eu não me sinto só, fico a pensar em nós E não importa com quem nem aonde esteja Eu vejo teu olhar e ouço tua voz E quando a noite cair Eu vou lembrar nós dois Sentir aquela paz quando você chegar Olhar bem nos teus olhos E devagar dizer Porque há muito tempo Quero te falar Que eu amo você Bem muito mais além Porque um dia eu poderia amar alguém Quero te prometer e vou continuar A cada dia ainda mais te amar Oh 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 Eu falo de pau Sim, amor Mesmo quando eu estou longe Eu não me sinto, eu só fico a pensar em nós E não importa com quem nem aonde esteja Eu vejo teu olhar e eu sou tua voz E quando a noite cair eu vou lembrar nós dois Sentir aquela paz quando você chegar Olhar bem nos seus olhos, bem devagar dizer Porque há muito tempo quero te falar Que eu amo você, bem muito mais além Porque o meu dia vira demais Quero te prometer que vou continuar A cada dia ainda mais te amar A cada dia ainda mais te amar Oh, 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 oh Meu querido Vanessa, chega aqui Vamos nessa fortaleza, vamos apaixonar esse coração Agora é só sucesso, só paixão, Cátia Silêncio É paixão Vamos nessa, vem assim pra gente Essa é pra gente matar só Um rodo, eu falo de pau Pra apaixonar o coração E é mais ou menos assim, ó Alguém me perguntou sobre você O que eu podia dizer Disse tudo o que sentia Disse que você era o sol Que brilha e que ilumina Mas não pertence um sol, vem Disse que era uma estrela E a gente olha o céu pra vê-la E ela continua, vem a ver Disse que tens um perfume Que desperta o tal ciúme Que nos faz enlouquecer O bem na cor, que nem nas flores Mas que deixam seus amores Muito a desejar E falei que era uma solidão Que desperta o tal ciúme Mas quando a gente precisa Se encontra sempre sozinha Disse que era um relâmpago Iluminando uma escuridão Mas que é um perigo Pra qualquer coração Me perdoe se eu falei demais Só disse o que sentia Você é como bem e o mal Que caminha juntos todo dia Me perdoe se eu falei demais Só disse o que sentia Você é como bem e o mal Que caminha juntos todo dia Você é como bem e o mal Você é como bem e o mal Me perdoe se eu falei demais Mas que deixam seus amores Muito a desejar E falei que era uma solidão Que desperta o tal ciúme Mas quando a gente precisa Se encontra sempre sozinha Disse que era um relâmpago Iluminando uma escuridão Mas que é um perigo Pra qualquer coração Me perdoe se eu falei demais Só disse o que sentia Você é como bem e o mal Que caminha juntos todo dia Me perdoe se eu falei demais Só disse o que sentia Você é como bem e o mal Que caminha juntos todo dia O que sentia Quem gostou, salta o gritão aí Abre os teclados Essa é pra soltar a voz e cantar com a voz do coração Quando eu estou em algum lugar Que eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer Fiquei esperando você me olhar E chamar pra voos Vamos pra onde? Vamos cantar Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Essa é pra vocês, Fortaleza Carvalho de pão Vamos dançar Tá lindo Eu vou deixar o seu estojo pra você Se venha assim Quero saber o que sinto com você De onde vem tanto querer Nem eu mesma sem o porquê Explicar essa paixão Eu não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Esse caso de amor Só sei que aconteceu Quero saber o que sinto com você De onde vem tanto querer Nem eu mesma sem o porquê Explicar essa paixão Eu não sei dizer o que sinto com você Eu não sei dizer onde tudo começou E esse caso de amor Só sei que aconteceu Quando eu estou em algum lugar Quando eu estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço Até me controlar Vou enlouquecer Fique esperando você me olhar E chamar pra fugir com você Pra onde? Pra gente se amar Pra gente se amar Pra gente se amar Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra você curtir Pra você recordar Vamos na faixa da fortaleza Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer Nem eu mesma sem o porquê Explicar essa paixão Eu não sei dizer onde tudo começou E esse caso de amor Só sei que aconteceu Quando eu estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer Fique esperando você me olhar E chamar pra fugir com você Pra onde? Pra gente se amar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra você curtir Pra você dançar o melhor Com rodas antigas Juntos no sério Juntos no sério Vamos acordar Nosso sucesso O melhor turno das notícias Levou o nosso segundo DVD que eu vou juntar pra você O teu xodó é que nem nota de caju Desde que abracei dor, nunca mais quis me largar O teu xodó é que nem fogo na fornalha Sai queimou na minha alma na hora de chão dançar O teu xodó, meu dom abracei com os fios Beijinho, beijinho, malagueta Só pra você voltar pra mim O teu xodó, meu chameu diferente É igualzinho a dor de dente E só passa de manhã E aí? Tá lindo? E assim vai ser Olha a lua aparecendo Mas torna a voltar com o sol Mas torna a doer Olha a lua aparecendo Pra você Pra você Corró Cavalo de pau Beijo grande O teu xodó é que nem nota de caju Desde que abracei dor, nunca mais quis me largar O teu xodó é que nem fogo na fornalha Sai queimando a minha alma na hora de chão dançar O teu xodó O teu xodó, meu chão dançar É igualzinho a dor de dente E só passa de manhã Mas torna a voltar com o sol Quando o sol tá se escondendo Mas torna a doer Olha a lua aparecendo Mas torna a voltar Quando o sol tá se escondendo Mas torna a doer Olha a lua aparecendo Mas torna a voltar Quando o sol tá se escondendo Mas torna a doer Olha a lua aparecendo Vem, 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 vem Cavalos e pau Eita, menino Cavalos e pau Cavalos e pau Pra se apaixonar Meu defeito é correr pros teus braços Depois da briga Te dar sempre razão E assumir o lugar De mulher dancida O meu erro é fazer dos teus erros A minha solidão É ficar com você E tentar perdoar O que não tem perdão Fica comigo assim E me deixa independente Do teu jeito de ser Me humilha totalmente Eu não tenho forças pra você É verão e nós vendamos mais um ano Vivendo por viver Apenas por viver Me demonstra alegria Sem o coração sentir E se deita comigo Apenas pra dormir Quantos anos mal vividos nós vivemos Meu defeito é correr pros teus braços Depois da briga Depois da briga Te dar sempre razão É assumir o lugar De mulher bandida De mulher bandida De mulher bandida De mulher bandida O meu erro é fazer dos teus erros A minha solidão É ficar com você E tentar perdoar O que não tem perdão 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 Cavalo de pão Carlinhos na guitarra Ei, 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 ei Pra se apaixonar Mas fico livre e calada Quando você me diz Coisas que me machucam Pelo que eu nunca fiz Mas se você quer, eu quero E eu não tenho Forças pra você Forças pra você Meu defeito é correr pros teus braços Depois da briga Depois da briga Te dar sempre razão É assumir o lugar De mulher bandida De mulher bandida O meu erro é fazer dos teus erros A minha solidão A minha solidão É ficar com você E tentar perdoar O que não tem perdão Cavalo de pão Cavalo de pão Demais Obrigada, gente Quando é só não uso Vamos nessa, Eliane Fernandes Fazer sucesso apaixonado Essa daqui é pra machucar, viu? É sim Oh, 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 oh Escuta aí que a letra é forte Procurei Procurei no teu olhar Um caminho que me leve Ao encontro do teu coração Fotografei o teu sorriso Nos teus olhos tanto brilho Iluminados Iluminados de paixão O oceano se abriu O azul surgiu Perfumes e flores Uma luz, um calor Veio devastador Veio devastador Como jamais senti O universo brilhará Nossos passos, nossas vidas Nossas noites e lua E quando a carruagem passar E quando a carruagem passar Arco-íris dando tom e cor Um livro se abrirá Pra gente escrever A nossa história de amor E quando a carruagem passar Tão logo Tão logo Quando o sol se for Uma estrela vai brilhar E nós vamos viver A mais bela História de amor Oh, 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 oh Dizem-se mais Oh, 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 oh Dizem-se mais Oh, 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 oh O ano se abriu O azul surgiu Perfumes e flores Eliane Fernandes Uma luz, um calor Veio devastador Como jamais sem ti O universo guiará Nossos passos, nossas vidas Nossas noites e lua E quando a carruagem passar Quando a carruagem passar Arco-íris dando tom e cor Uma estrela vai brilhar E nós vamos viver A mais bela História de amor De amor De amor De amor Só quem tá apaixonado Solta a voz e dá um gritão pra mim aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Sei que não consigo nem me controlar Esse ciúme é me atormentar Sinto o ciúme de tudo e de todos De quem se aproxima eu não posso negar Eu sei não é certo o amor me ajudar Eu tenho medo de te sufocar Quando está longe eu fico tão louca Contando as horas pra você voltar Fico acordada dormindo consigo Meus pensamentos onde você está Perdoa o meu amor, sinto os teus sentimentos Sei que me ama, você me falou Mas o que eu sinto domina tudo É uma mistura de amor e dor Se é prova de amor ou é vaidade Se é doença, nada a ver Com você arrisco tudo Só não quero te perder Se é prova de amor ou é vaidade Se é doença, nada a ver Com você arrisco tudo Só não quero te perder Cavalo de pau Quando está longe eu fico tão louca Contando as horas pra você voltar Fico acordada dormindo consigo Meu pensamento onde você está Perdoa o meu amor, sinto os teus sentimentos Sei que me ama, você me falou Mas o que eu sinto domina tudo É uma mistura de amor ou é vaidade Se é prova de amor ou é vaidade Se é doença, nada a ver Com você arrisco tudo Com você arrisco tudo Só não quero te perder Shalalalala A sua mãe, você me ama Shalalalala Shalalalala É paixão, forró, dá palmo de pau Eu vivi todo esse tempo só pra você Canta comigo, vai! Minha felicidade E nossos momentos tão difíceis E eu sou feliz Você, você E eu vou aceitar Lindo demais! E não vou deixar você partir E sair de mim Se despedir Olha o que houve entre nós Não é o fim E não vou deixar você partir E sair de mim Se despedir Olha o que sinto É amor, amor em mim É tarde de mim Irá com você Eu não vou mais conseguir viver Sem você Não faz sentido É parecer o paraíso Sozinha E não vou deixar você partir E sair de mim Se despedir Olha o que houve entre nós dois Não é o fim E não vou deixar você partir E sair de mim Olha o que sinto É amor, amor em mim Eu vivi todo esse tempo só pra você Se despedir Dividi contigo Minha felicidade E nossos momentos tão difíceis Superei Superei Você, você Minha outra metade E não vou deixar você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que houve entre nós dois Não é o fim E não vou deixar você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que sinto É amor, amor em mim É tarde de mim Irá com você Com você Com você Eu não vou mais conseguir viver Sem você Não faz sentido Não é parecer Não é parecer No paraíso Sozinho Sozinho E não vou deixar E sair de mim Sem despedir Olha o que houve entre nós dois Não é o fim E não vou deixar você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que sinto É amor, amor em mim Sem despedir E não vou deixar você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que sinto É amor, amor em mim Não é o fim E não vou deixar você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que sinto É amor, amor em mim Ei, paixão Assim eu me apaixono de novo Dá, meu bem Esse é meu forró Cavalo de pau Vai, paixão Subir de três anos de história Forró da Valdival Não basta me levar pra cama Dizer que me ama da boca pra fora Eu quero um amor verdadeiro Arrículo inteiro Sentimento pra toda hora Esse papo de aventura Não é mais comigo É difícil a procura Mas eu consigo Um amor pra valer Que não seja só pra ser Que haja perdura Eu quero um amor verdadeiro Alguém por inteiro Sentimento pra toda hora Sei que você é bem diferente O teu olhar me diz O meu coração sente Que é capaz de me fazer feliz Um amor pra valer Que não seja só pra ser Eu quero um amor verdadeiro Eu quero alguém por inteiro Sentimento pra toda hora Esse papo de aventura Não é mais comigo É difícil a procura Mas eu consigo Vai, paixão Eu vou ropa da Valdival Adoro 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 Não basta me levar pra cama Dizer que me ama da boca pra fora Eu quero um amor verdadeiro Alguém por inteiro Sentimento pra toda hora Esse papo de aventura Esse papo de aventura Não é mais comigo É difícil a procura É difícil a procura Mas eu consigo Um amor pra valer Que não seja só pra ser Que haja perdura Eu quero um amor verdadeiro Alguém por inteiro Sentimento pra toda hora Sei que você é diferente O teu olhar me diz O meu coração O meu coração sente Que é capaz De me fazer feliz Um amor pra valer Que não seja só pra ser Que haja perdura Eu quero um amor verdadeiro Alguém por inteiro Sentimento pra toda hora Esse papo de aventura Não é mais comigo É difícil a procura Mas eu consigo Esse papo de aventura Não é mais comigo É difícil a procura Mas eu consigo Vai, paixão E que gostou Dá um gritão aí Que coisa boa Obrigada Meu querido Anderson Vamos nessa, Katia Silene Essa daqui eu sei Que todo mundo conhece Todo mundo vai cantar junto com a gente Vamos apaixonar, né? Vamos nessa então O que será que ele está fazendo agora? Será que ele está pensando em mim? Eu estou morrendo de saudades Querendo que ela volte logo pra mim Uma vontade De telefonar E pedir libertão Pedir pra gente voltar E uma vontade De dar asas ao coração De voar pros seus braços E acabar com essa solidão Será que ele está sentindo o frio Será que ele está sentindo o frio Que está ao seu lado agora? Será que ele está pensando em mim? Lembrando de mim Mas ele sabe que eu amo Sabe que eu amo Não dá pra viver assim Canta justinho aí Vai Volta 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 Eu te amo Te amo E os nossos sonhos Irão Irão se encontrar Vão se encontrar Vão se encontrar Telefonar E pedir libertão Pedir pra gente voltar Volta 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 Eu te amo E os nossos sonhos Te amo E os nossos sonhos Irão se encontrar Volta 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 Eu te amo Te amo e os nossos sonhos irão se encontrar Volta, volta, eu te amo Te amo e os nossos sonhos irão se encontrar Volta, volta, eu te amo Te amo e os nossos sonhos irão se encontrar Pra apaixonar o coração Essa galera é a luz de Fortaleza Vamos vocês! Muito obrigada Chega pra cá da manolinha Música, mão pra você curtir Vamos te apaixonar, Fortaleza Dizemos como pra você Os meus meus apaixonados Eu hoje passei pela rua onde você morava Lembrei daquele tempo a gente namorava Marcas que ficaram fortemente em mim Lembrei nosso primeiro encontro e o primeiro beijo As tocas de olhares, primeiro cortejo Sem saber por que esse amor teve fim Você jurava me amar até na eternidade E eu acreditava que era verdade Esse amor infinito, essa doce paixão Mas tudo era só ilusão e hoje pago o preço Você tem outro amor em outro interesse E eu fiquei aqui na mesma solidão E ainda tenho sua foto presa na parede E a minha boca dos teus crescentes sede Meu corpo sente falta desse teu amor Embora ainda sinta falda, estou melhor sozinha Pois nunca pertenceu a mim o teu carinho Como sempre foi só ter o meu amor Você jurou um amor eterno e uma vida inteira Mas tudo era apenas paixão passageira Um fraco vestígio que o tempo apagou Hoje lembra nossa história com arrependimento Lembra que não posso voltar no tempo E consertar aquilo que você quebrou E consertar aquilo que você quebrou Com a fortaleza Você jurava me amar até na eternidade E eu acreditava que era verdade Esse amor infinito, essa doce paixão Mas tudo era só ilusão e hoje pago o preço Você tem outro amor em outro interesse E eu fiquei aqui na mesma solução E ainda tenho sua foto presa na parede E a minha boca dos teus beijos sinto sede Meu corpo sente falta desse teu amor Embora ainda sinta falda, estou melhor sozinha Pois nunca pertenceu a mim o teu carinho Como sempre foi só ter o meu amor Pá, você curte, por você dançar Pra você curte, pra você dançar Com bronze abalço de pau Com Você jurava me amar Até na eternidade E eu acreditava E eu acreditava Que era verdade, esse amor infinito, essa doce paixão Mas tudo era só ilusão e hoje pago o preço Você tem outro amor em outro endereço E eu fiquei aqui na mesma solidão E ainda tenho sua foto presa na panete É minha boca doce, eu sinto sede Meu corpo sente falta desse teu calor Embora ainda se dá falta, estou melhor só aqui Pois nunca pertenceu a mim o teu carinho Como sempre foi só teu, meu amor Meu amor Obrigada, minha gente, obrigado pelo carinho Caval de pão pra você, senhora Cavalos de pão Pra galera curtindo uma bomba E a galera que conhece, canta comigo Foi como o sol que te despertou Iluminou a minha vida e se pôs pra renascer depois Ah, foi uma chuva de verão E ainda morreu no chão E ainda morreu no chão Foram os dias e se foi Foi um vento que sebrou Me deu forças e amor E ainda morreu no chão Que se perdeu no tempo Onde o tempo não passou E ainda em Fortaleza, será? Será? Será Será Que vais lembrar de mim Quando estiver tão só Ou mesmo com alguém Será? Será? Que vais lembrar que eu Também desiste feliz Também desiste feliz Nos nossos dias Que a gente se amava Que a gente se amava Que às vezes até brigava Que bem mais forte era o nosso amor Que a gente se amava Que às vezes até brigava Que bem mais forte era o nosso amor Que a gente se amava Que às vezes até brigava Que bem mais forte era o nosso amor Que a gente se amava Apesar até brigava E bem mais forte era a nossa mão Será que o nosso amor é sua passageira? Acredito que não Simbora Fortaleza Aqui onde tudo começou Que delícia! Assim, ó Será que ainda volta em cima sem te encontrar É um prazer que valeu pra mim Foi a primeira vez que eu amei Por isso quero tudo outra vez E que eu tenha que te procurar Não sei Que onde você veio pra me apaixonar Desse jeito Eu não sei Pra mim Você foi como um rau de luar Que penetrou meu corpo e coração Agora eu vivo a me perguntar Será que era noite pra você? Valeu Ou foi sombra e brincadeira? Será que o amor que a gente fez? Valeu Ou foi chuva passageira? Será Que é a noite pra você? Valeu Ou foi sombra e brincadeira? Será Que o amor que a gente fez? Valeu Ou foi sombra passageira? Forró Carvalho de pau Fica amigo assim, ó Arrasou! Arrasou! De novo! Será Que ainda vou ter chance E não se encontrar E dizer Que valeu Pra mim Foi a primeira vez Que eu o amei Por isso quero tudo outra vez E que eu tenha que te procurar Não sei De onde você veio pra me apaixonar Desse jeito Eu não sei Pra mim Você foi como um rau de luar Que penetrou o meu corpo e coração Que agora viu Pra me perguntar Será Que é a noite pra você? Valeu Ou foi sombra e brincadeira? Será Que o amor que a gente fez? Valeu Ou foi chuva passageira? Será Que é a noite pra você? Valeu Ou foi sombra e brincadeira? Será Que o amor que a gente fez? Valeu Ou foi chuva passageira? Ah 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 Se eu pudesse estar contigo Nesse universo sem pudor Pareia de você O meu paraíso Daria minha vez E o meu amor Vamos recordar E o meu amor Se eu pudesse estar contigo O meu amor Você está Você está Distante Marca do que as ruas Sobre o mar E esse beijo Doce e ampegante Desperta em mim Tchau A imagem colorida da paixão Eu faria de você, o meu paraíso Daria minha vida e o meu amor Mais lindo que você está distante Mais alto que as nuvens sobre o mar Esse beijo doce e ofendante Desperta em mim um sonho cheio de amar Mais lindo que você está distante Mais alto que as nuvens sobre o mar Esse beijo doce e ofendante Desperta em mim um sonho cheio de amar Desperta em mim um sonho cheio de amar Desperta em mim, um sonho antigo de amar Desperta em mim, um sonho antigo de amar Vamos de mais sucesso, vou dançar na luz, vamos dançar Deixa comigo, Débora Lima, vamos fazer sucesso pra galera dançar E agora é a hora de suar, hein? Meu batera, sou merenda na batera, eu sou prato zônio E a gente faz mais ou menos assim Tras morenas faceiras do meu Brasil, da minha fortaleza em peso Morena faceira do cabelo gasteado Teu laço de vida já lançou o meu olhar E agora, e agora eu quero ser seu namorado E agora, e agora eu quero ser seu namorado Vamos dançar! Solso, sucesso! Cavalo de pau Pra galera curtiram, boa! Em nome de sons, um estúdio Cavalo de pau Mais ou menos assim, vem! Quem tem uma viola, só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas Pra amarrar uma mulher Diz! Quem tem uma viola, só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas Pra amarrar uma mulher E depois prender dentro do teu coração Pra depois calar a boca do violão Os maus olhos, os maus olhos E é pra dançar assim, vem! Morena faceira do cabelo gasteado Teu laço de vida já lançou o meu olhado E agora, e agora eu quero ser seu namorado Morena faceira do cabelo gasteado Teu laço de vida já lançou o meu olhado E agora, e agora eu quero ser seu namorado E agora, e agora eu quero ser seu namorado Quem tem uma viola, só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas Pra amarrar uma mulher E depois prender dentro do teu coração Pra depois calar a boca do violão Os maus olhos, os maus olhos Morena faceira do cabelo gasteado Teu laço de vida já lançou o meu olhado E agora, e agora eu quero ser seu namorado Morena faceira do cabelo gasteado Teu laço de vida já lançou o meu olhado E agora, e agora eu quero ser seu namorado E agora, e agora eu quero ser seu namorado Camargo de pau Coisa maravilhosa, Fortaleza Camargo de pau Chega numa chuva Tchê 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 tch Uma menina é impossível Eu gosto tanto dessa vida Faço tudo o que puder Vou pra forró vaquejada Pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida Como levo uma boiada Eu trago o dedo do coração E vou seguindo a minha estrada Sou cabó e sou corruzeiro Eu sou vaqueiro, sou pinhão Viajante e caminhoneiro E eu trago amor no coração Vou levando a minha vida Para dançar meu forró No calor de uma morena é impossível Eu gosto tanto dessa vida Faço tudo o que puder Vou pra forró vaquejada Tá cheio de mulher Vou levando a minha vida Como levo uma boiada Eu trago o dedo do coração E vou seguindo a minha estrada Menino do que já nasce do oceano A mercadeira vai se troçar no meu Brasil Menina quando eu te vejo Fico cego de paixão Mas se eu pudesse com um beijo Te dar o meu coração Me dê o copo d'água Que eu quero beber Não é sede, não é nada É só vontade de te ver Oh saudade Menina quando eu te vejo Fico cego de paixão Mas se eu pudesse com um beijo Te dar o meu coração Me dê o copo d'água Que eu quero beber Não é sede, não é nada É só vontade de te ver Vem! O amor Quando lá de coração É cheio e enchente De desejo e de tesão O amor Quando lá de coração É cheio e enchente De desejo e de tesão O amor Quando lá de coração É cheio e enchente De desejo e de tesão E agora O amor Quando lá de coração É cheio e enchente De desejo e de tesão Pra tocar todos os corações apaixonados Sozinha no meu quarto a noite fria Então eu me decidi E saí buscando a minha fantasia Encontrei no real ruas vazias Em passos lindos existe Pois em toda a cidade chovia Um coração cansado pelas mágoas Nos olhos rasos d'água procurando por você Na ilusão as luzes da cidade Era corte de ansiedade No desejo de te ver Sozinha no meu quarto a noite fria Então eu me decidi E saí buscando a minha fantasia Encontrei no real ruas vazias Em passos lindos existe Pois em toda a cidade chovia Um coração cansado pelas mágoas Nos olhos rasos d'água procurando por você Na ilusão as luzes da cidade Eram cortes de ansiedade No desejo de te ver Eram cortes de ansiedade No desejo de te ver Eram cortes de ansiedade No desejo de te ver Eram cortes de ansiedade No desejo de te ver Eram cortes de ansiedade No desejo de te ver Então eu me encarrestando por você Eram cortes de ansiedade no seuFilho Eram cortes de ansiedade No emotions Eram cortes de ansiedade No desejo de te ver Eram cortes de ansiedade No leusão mais Eram cortes de ansiedade No desejo de te ver O coração, caçado pelas mágoas Os olhos, asos d'água Procurando por você Procurando por você, meu amor Cariozão, as luzes da cidade Coroflestes de ansiedade No desejo de te ver Bom demais! Vamos recortar, Fortaleza! Solta a voz de cantante comigo Deixa eu te pegar no meu colo Acariciar o teu rosto e te falar de amor Deixa eu brincar com meus dedos Descobrir os segredos no teu corpo no amor Deixa eu falar bem baixinho Sussurrar com carinho tudo o que eu quiser Deixa eu matar meu desejo E cobrexas de beijos tudo o que vier Deixa do meu jeito te amar Pois eu vou te provar E já ninguém não te amou Deixa eu cuidar de você Que eu prometo vai ser o seu amor de amor Deixa do meu jeito te amar Hoje eu vou te trocar igual ninguém mais te amou Deixa eu cantar de você Que eu prometo vai ser o seu amor de amor Deixa, deixa, não vai se arrepender Deixa, deixa, a minha vida é você Deixa, deixa, não vai se arrepender Deixa, deixa, a minha vida é você Pra você curtir, pra você dançar, o melhor forró das antigas tá aqui Cavalo de pau Enfim, deixa eu te pegar no meu colo Acariciar o teu rosto e se falar de amor Deixa eu brincar com meus dedos, descobrir os segredos no teu corpo Deixa eu falar bem baixinho, sussurrar com carinho tudo que eu quiser Deixa eu matar meu desejo e cobrir x de beijos tudo que vier Deixa do meu jeito te amar Hoje eu vou te provar igual ninguém mais te amou Deixa eu cantar de você Que eu prometo vai ser o seu amor de amor Deixa do meu jeito te amar Hoje eu vou te provar igual ninguém mais te amou Deixa eu cantar de você Deixa, deixa, não vai se arrepender Deixa, deixa, a minha vida é você Deixa, deixa, não vai se arrepender Deixa, deixa, a minha vida é você Deixa, deixa, não vai se arrepender Vem para a jovem dessa feliz, vamos hoje Vamos cantar, vamos viver Meu coração se entrega a razão De sempre querer encontrar um alguém Que me faça feliz, me ensine a viver Embalando minhas noites de amor e prazer Meu coração se entrega a razão De sempre querer encontrar um alguém Que me faça feliz, me ensine a viver Embalando minhas noites de amor e prazer Quero só companhia e amor De sempre querer encontrar um alguém Que me faça feliz, me ensine a viver Embalando minhas noites de amor e prazer Eu quero só companhia e prazer Eu quero só companhia e amor Que me faça feliz, que me faça feliz, me ensine a viver Embalando minhas noites de amor e prazer Eu quero só companhia e prazer Eu quero só companhia e amor Que de sempre você sou o calor E prazer com você viajar Dessas asas do louco e no ar Quero só companhia e amor Que de sempre você sou o calor E prazer com você viajar Dessas asas do louco e no ar Me prometa que eu te prometo Que nunca vou te deixar Viveremos juntos até a morte nos separar Me prometa que eu te prometo Que nunca vou te deixar Viveremos juntos até a morte nos separar Vamos dançar! É, Débora Linha! Vamos dançar! Vamos ter acordado nos sucessos! Vai, canta! Canta pra mim, vai! E vem assim! Quando começou o nosso caso de amor Teve moída promessa, destino cruel nos separou Mas estou aqui, te pedindo pra ficar Quando a gente te ama, se perdoe, eu te peço pra me perdoar Sempre te amei, eu sei que você me ama Volta, vem correndo, quando o clima está lavado Se for te chamar, olha só! Mas se você quiser, volta por favor Vamos continuar a nossa linda história de amor Me prometa que eu te prometo Me prometa que eu te prometo Que nunca vou te deixar Viveremos juntos até a morte nos separar Me prometa que eu te prometo Que nunca vou te deixar Viveremos juntos até a morte nos separar Vamos dançar, Débora Lima! Vamos dançar, Débora Lima! Quando começou o nosso caso de amor Eu pra você Teve moída promessa, destino cruel nos separou Mas estou aqui, te pedindo pra ficar Quando a gente te ama, se perdoe, eu te peço pra me perdoar Sempre te amei, eu sei que você me ama Volta, vem correndo, quando o clima está lavado Vou te chamar Mas se você quiser Volta, por favor Vamos continuar a nossa linda história de amor Me prometa que eu te prometo Que nunca vou te deixar Viveremos juntos até a morte nos separar Me prometa que eu te prometo Que nunca vou te deixar Viveremos juntos até a morte nos separar Me prometa que eu te prometo Que nunca vou te deixar Viveremos juntos até a morte nos separar Me prometa que eu te prometo Que nunca vou te deixar Viveremos juntos até a morte nos separar Me prometa que eu te prometo Que nunca vou te deixar Que nunca vou te deixar Viveremos juntos até a morte nos separar Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Muito obrigada minha gente Eu quero agradecer primeiramente a Deus Por fazer esse evento maravilhoso Ação Zoom Estúdio A presença de cada um de vocês Um beijo no coração Foi lindo, foi demais Só tem que agradecer Valeu Fortaleza Por esse DVD maravilhoso Por esse 23 anos de história Tá lindo, obrigada Beijo no coração de cada um Vem até a próxima se Deus quiser Vanderson Eita minha Fortaleza Não tenho do que reclamar de vocês Não tenho o que dizer Vocês não são dez Vocês são mil Festa maravilhosa Foi um grande prazer estar aqui com vocês Essa noite Fazendo esse DVD Esse segundo DVD do Cavalo de Pau Vocês participando juntinho com a gente Dessa nova história Dessa história que já vem de 23 anos pra cá Fazendo os corações se apaixonarem E os corações magoarem Olha o negócio bom Mas minha gente Quero agradecer pelo carinho E pela presença De cada um de vocês Tá bom? Fiquem com Deus E até a próxima se Deus quiser Cátia Silene Uhuuu Obrigado Fortaleza Levanta a mãozinha pro céu E dá um tchauzinho aí Pro forró Cavalo de Pau Muito obrigada minha gente Que Deus abençoe a cada um de vocês Foi muito bom estar aqui juntinho com vocês Tá bom? Obrigada de coração A toda a família do Gé Um beijo no coração Até a próxima se Deus quiser Eliane É isso aí minha Fortaleza Foi lindo, foi maravilhoso Quero agradecer a cada um de vocês Obrigada mesmo pela presença, pelo carinho Vamos simbora com a maior energia Simbora minha banda Pra dançar e cantar Simbora Fortaleza Tempo que traz As ondas do mar Saudade que faz Que você lembra A dor que nasceu Que a gente viveu Hoje no tempo Tudo se perdeu Éramos o quê? Aos olhos Aos olhos do tempo Como Julieta e Romeu Naquele alto mar Só existia um amor Nós dois a chamar Não sei por que algo acabou Mas só ficou Nossos passos na areia A onda não apagou Foi só nós forte o amor Hoje em mim Que a saudade incendeia Quando a lua cheia Quero contigo estar Você se foi Pra onde eu não sei Tentei te buscar Mas não te encontrei Éramos dois Aos olhos de Deus Aos olhos do tempo Como Julieta e Romeu Éramos dois Aos olhos de Deus Aos olhos do tempo E joga a mãozinha pro alto Assim Meія Cavalo de tomorrow Sobra considero a impor Eu desluo como não Vem comigo assim Tempo que traz as ondas do mar Saudade que faz de você lembrar O que nasceu e a gente viveu Hoje no mundo tudo se perdeu Éramos dois aos olhos de Deus Aos olhos do tempo, o Julieta e o Romeu Éramos dois aos olhos de Deus Aos olhos do tempo, o Julieta e o Romeu Éramos dois aos olhos de Deus Aos olhos do tempo, o Julieta e o Romeu Éramos dois aos olhos de Deus Aos olhos do tempo Se embora o bracinho de novo assim Ah, 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 ah Vou rogá-los então Valeu, Fortaleza! Obrigada! Obrigada, gente! Aos olhos doamar Shalalalala